Oi gente! Hoje eu estou em Bombinhas e eu vim visitar o Cadu, a Alice e a Isa E eles gravaram um vídeo muito legal com as minhas irmãs E eu queria postar aqui pra vocês Então, bora ver! Oi gente! Hoje a gente está aqui com a Alice e com o Cadu E hoje a gente vai fazer um vídeo em qual desejo fica mais bonito Que a gente vai pintar a parede do banheiro Vamos lá! Olá gente! A Alice já está com o olho fechado e ela vai pegar um mapa A Alice! Se chama Alice! Tcharam! Ela está com o teu olho fechado Olha a Alice! Posso ver? Pode! Que lindo! Meu Deus! Gente, é minha vez! Agora a gente vai pegar o olho fechado Fecha o olho Agora a gente vai pegar A gente vai pegar A gente vai pegar o olho fechado Ah, eu nem sei o que eu vou desenhar Para o olho fechado Pode abrir o olho O que eu estou desenhando? Marco? Uhum! Uhum! O que eu estou desenhando? Uhum! Aqui, Papai Liga Aqui, aqui, aqui Ela está desenhando de novo Aqui, aqui, aqui O que? O que é isso? Aqui, aqui Pega Aqui, aqui Fecha o olho Fecha o olho Fecha mais Agora a vez do Cadu Vai Cadu Agora a vez do Cadu Vai Cadu O que você vai desenhar? O que você vai desenhar? O que é isso Cadu? O que é isso Cadu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora é minha vez, né? Fecha os olhos Assim, tá? Será que eu quero... É isso Caralho Peguei do lado já Tá indo Tá Ah, tá Peguei do lado já Não sei Uma casa Quero outra coisa Onde que tem? Deixa eu ver Agora eu vou... Agora eu vou... Rápido que eu tô a mais namorada Tchau Tchau Eu amo os desenhos E essa foi a graça do vídeo E se inscreve no canal E vamos ver os desenhos Olha, mostra aí Ei Tchau 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 Tchau